Música Os alunos de escolas públicas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e médio devem devolver os livros didáticos utilizados nesse ano para as escolas. Estes livros serão utilizados por outros estudantes no ano que vem, reforçando que a devolução é obrigatória. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação espera recolher 90% dos livros entregues no começo do ano. De Brasília, Leandro Alarcon.